Salve, salve, galerinha do segundo ano! Tudo bem com vocês? O objetivo desta apresentação é só fazer uma revisão de um texto que nós já analisamos na aula passada, a da live. Na aula passada, eu apresentei a vocês o poema Marieta, de Castro Alves, e destaquei algumas análises estruturais e de conteúdo também acerca desta obra, que, volto a repetir, é uma obra do Paz de segunda etapa, certo? É importante lembrar que Castro Alves é reconhecido pela alcunha de O Poeta dos Escravos, por obras como O Navio Negreiro, Vozes da África, que vocês podem pesquisar e ler por completo. Se tiver em disposição para isso, vou fazendo uma pesquisa pela internet. Tudo bem? Nós fizemos a análise de uma parte da obra O Navio Negreiro e analisamos Marieta por completo. Marieta é um soneto, é um poema menor do que O Navio Negreiro, e ele trata de um assunto diferente do assunto costumeiramente abordado por Castro Alves, que é a escravidão, a condição das pessoas escravizadas, a abolição da escravatura. Este poema Marieta trata da mulher a partir de uma perspectiva carnal. Então, é o amor, é o desejo do eu lírico pela mulher que ele idealiza também, mas de forma a apresentar certo teor erótico, certa conotação sexual de maneira mais explícita do que a maneira como os artistas da segunda geração o faziam em relação a este tema. Então, o amor abordado ao longo deste poema Marieta é um amor com viés um tanto quanto erótico, é o amor carnal. E é interessante observar ao longo da história da literatura brasileira e portuguesa que a forma como esses autores enxergam, concebem, retratam a mulher, muda de tempos em tempos. Então, em Marieta, que é um poema feito por um autor condoreiro, já se percebe mais claramente ainda do que na poesia feita pelos autores da segunda geração, essa conotação sexual presente na percepção desses autores acerca da mulher. Tudo bem? Vale ressaltar que esses textos, os autores românticos, são feitos por homens ainda. Então, nós vamos estudar uma única autora mulher, que é considerada a primeira autora feminina brasileira do quadro da história da literatura brasileira, que é Maria Firmina dos Reis. Então, tirando essa mulher, a exceção dessa mulher, dessa autora, todos os autores são homens. E quando eu falo de evolução da perspectiva desses autores a respeito da mulher, é importante destacar que eu estou falando da perspectiva de autores homens. É importante destacar isso, que fique claro isso para vocês. Ok? O que nós vamos fazer é uma releitura de Marieta, para uma análise desse texto, dessa obra, e, posteriormente, para que vocês realizem os exercícios que eu vou pedir para vocês realizarem bem. Tudo bem? Marieta, como o gênio da noite que desata o véu de renda sobre a espádua nua, Ela solta os cabelos, bate a lua nas alvas dobras de um lençol de prata. Percebam que, nesta primeira parte da obra, nesta primeira estrofe, o lírico compara a ação desse gênio da noite. É importante lembrar que o gênio é uma figura de caráter fantástico, uma figura com poderes sobrenaturais, que está, aparentemente, pelo que o lírico fala nesta primeira estrofe, desatando um véu, um véu de renda, sobre a sua espádua, ou sobre os seus ombros nus. E, assim como esse gênio da noite faz isso, desatando esse véu, ela, Marieta, solta os cabelos. Então, ela é equiparada a esse ser fantástico, a esse ser sobrenatural, e, principalmente, a ação que ele faz. A ação dela é equiparada à ação dele. E, por último, ele termina dizendo que a lua bate, ou o brilho da lua incide nas alvas, ou sobre as alvas dobras de um lençol de prata. É um lençol de prata. As dobras desse lençol são brancas, são alvas. Então, o cenário criado por esse eu lírico é o cenário de uma noite, num lugar em que, provavelmente, havia uma cama, com um lençol, um lençol de prata, com dobras brancas. E uma mulher, neste lugar, soltando seus cabelos. Ok? Percebam que o eu lírico é mais explícito na descrição que faz a respeito do corpo dessa mulher. Ele se refere ao seio dela como um seio virginal. Um seio ainda não experimentado na ação sexual ainda. O seio de uma mulher virgem. E ele fala que a mão dessa mulher recata, ou encobre, ou esconde, oculta esse seio virginal. Como se ela estivesse tentando se proteger. Ou, pelo menos, esconder parte da sua sexualidade. Mas o que ele diz no verso seguinte é Embalde ou prende a mão. Em vão, essa mão dela prende, ou esconde, ou oculta o seu seio virginal. Por que, Gustavo? Porque esse seio virginal dela cresce, flutua. Nós poderíamos associar a isso a transformação, porque essa mulher está passando, devido a uma fase de sua vida em que ela está chegando à maturidade, ou poderíamos simplesmente imaginar, sendo mais explícito, que ela esteja excitada. E que o seio dela, então, cresça por conta disso. E o eu lírico diz que o seio não apenas cresce, mas também flutua. Como se fosse parte de um sonho em que ele pudesse ver esse seio dela crescendo a ponto de flutuar no ar. Então, percebam que existe uma associação entre a carnalidade dessa percepção, desse desejo do eu lírico, e a associação disso a uma espécie de sonho, de devaneio que ele tem. Ok? E ele diz, por último, sonha a moça ao relento. Essa moça sonha ao relento, num lugar descampado, sem teto, fixo, ou afixado sobre ela. Além da rua, preludia, ou inicia uma música, anuncia uma música, um violão na serenata. Então, um violão sendo tocado por alguém. Muito cuidado com isso. O eu lírico diz que um violão preludia, um violão anuncia uma música na serenata, na rua, naquela noite imaginada, idealizada por esse eu lírico. Então, podemos já imaginar um cenário um pouco mais completo depois da análise dessa segunda estrofe. Certo? Uma noite, com o brilho da lua incidindo sobre um lençol de prata, em um determinado lugar, ainda não tão bem descrito, uma mulher soltando seus cabelos, o seio virginal dessa mulher sendo ocultado pelas mãos dela, e, em meio a tudo isso, o som de um violão sendo tocado. Para finalizar, eu apresento a vocês as duas últimas estrofes. furtivos passos morrem no lajeiro. Eu coloquei aqui para ficar explícito o significado de lajeiro, um piso revestido por lajes, lajeado, lajeamento. Provavelmente, isso diga respeito ao lugar em que essa mulher, a Marieta, se encontrava. Ok? Então, furtivos passos, passos quase que imperceptíveis, o mais silenciosos possível morrem no lajeiro. Então, podemos imaginar passos de alguém subindo escadas e passos morrendo nesse lajeiro. O som desses passos se silenciando após essa pessoa andando sobre essas escadas chegar a esse lajeiro. Resvala a escada do balcão discreta. matam lábios os beijos em segredo. Resvalar significa passar de leve, correr, deslizando. Eu diria que a ordem direta desse verso seria a escada discreta, resvala ou desliza do balcão. Ok? E balcão, neste contexto, pode significar sacada, da sacada de um pequeno edifício, de uma pequena construção. Poderíamos imaginar uma escada sendo colocada próxima a essa sacada? Seria uma possibilidade. E essa escada sendo deslizada, sendo alçada até aquela sacada? e alguém subindo essa escada? Poderíamos imaginar isso também. São possibilidades. Ok? E por último, matam lábios os beijos em segredo. Ou na ordem dos beijos, matam lábios em segredo. um homem e uma mulher juntos, então, no quarto, provavelmente, desse lajedo, desse pequeno edifício, se beijando. E por último, um pedido que o eulírico faz a Marieta. Afoga-me os suspiros, Marieta. Ó surpresa, ó palor, ó pranto, ó medo, ai, noites de Romeu e Julieta. percebam que existe uma mescla de sensações, de percepções desse eulírico em relação a Marieta, a essa mulher que ele apresenta ao longo dos seus versos. Ele se sente surpreso, mas ao mesmo tempo fala de palidez, ó palor. Ele se sente surpreso, ele se sente atraído, inclusive sexualmente, aparentemente, por essa mulher, mas diz, ao mesmo tempo, ó pranto. Pranto significa choro, significa expressão de tristeza, de angústia, ou algo do tipo. E, ó medo. Então, essa mulher, ao mesmo tempo em que o atrai, ao mesmo tempo em que atrai esse eulírico, causa a ele o quê? Medo, temor. E, por último, uma exclamação. Ai, noites de Romeu e Julieta. Alguém perguntou na última aula se Romeu e Julieta poderia ser associado a amor impossível. É possível fazer essa associação, mas é importante destacar também que na obra original de William Shakespeare, Romeu e Julieta se relacionavam. Apesar de o casamento desses dois personagens ser impossível, pelo fato de as suas famílias serem inimigas, eles se relacionaram enquanto puderam, antes de morrerem, tragicamente, ao longo da trama. Então, o final desses dois personagens é trágico, mas eles se relacionaram, sim. Se relacionaram, sim, inclusive, intimamente. O autor não deixa claro se houve relação sexual ou não, não é possível fazer essa inferência da obra, mas houve visitas de Romeu e Julieta, houve beijos, houve juras de amor. E a equiparação, então, que pode ser feita entre esses dois personagens e a relação do Olírico com o Marieta é essa. Tudo bem, pessoal? Para finalizar a minha fala, eu apresento a vocês esta tarefa de casa que vocês vão fazer. Eu vou colocar isso também no roteiro, não se preocupem quanto a isso estará no roteiro também. Vocês não vão precisar me entregar essa tarefa de casa, não precisam mandar e-mail, não precisam mandar mensagem pelos cúris, enfim, nada disso. Eu só quero que vocês respondam a essas questões usando os cadernos de vocês. E se houver dúvidas quanto a alguma dessas questões, por gentileza, questionem o que vocês tiverem para questionar na próxima aula, na próxima live que nós teremos. tudo bem? São questões simples. Aqui na última questão é importante destacar que eu quero que vocês elaborem um esquema com as cenas apresentadas ao longo do poema. Então, na primeira estrofe existe a construção de uma cena, na segunda, de outra cena, na terceira, de outra, e assim sucessivamente. Eu quero que vocês elaborem um esquema, vocês podem fazer desenhos, ou simplesmente escrever e associar cada expressão do esquema de vocês uma a outra, enfim, da forma como vocês acharem melhor para fazer uma espécie de síntese, de resumo desse texto. E em seguida, eu vou responder. O poema é de teor erótico? É a pergunta que eu faço a vocês. Essa é uma das características da literatura de Castro Alves. Tudo bem? As outras questões estão bem explícitas, acredito eu. Mas se tiverem dúvidas, por favor, me mandem mensagem em que eu estarei sempre pronto para responder as demandas de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima aula. Na próxima aula nós já começaremos a tratar de prosa, narrativa no romantismo. Beijos! tchau! tchau!